Chegou o carnaval Cidadania é o bloco cidadão 2020 nosso bloco tá na pista Ano passado só foi casca de banana Mas oceano eu quero ver terra planista Escorregar e despegar da terra plana Vem pro bloco do cidadania É amor, é paz, é harmonia Aqui o povo sempre tem sua vez Cidadania nosso bloco é o 23 Cidadania nosso bloco é o 23 Cidadania é outro patamar Vem pra outro patamar, tô esperando por vocês Eu sou o bloco do cidadania 23 Vem pra outro patamar, tô esperando por vocês Eu sou o bloco do cidadania 23 Vem pra outro patamar, tô esperando por vocês Eu sou o bloco do cidadania 23 Cidadania é outro patamar